Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui um pouco da minha rotina no dia das mães. Eu tenho a minha loja, né? Hoje eu não estou trabalhando na loja, o meu ponto ali não tem um movimento muito grande pra essa data Então, hoje nós estamos trabalhando aqui no local próximo aqui da nossa cidade onde em frente a gente tem, olha só, o supermercado Nagumo Então aqui, como vocês podem ver, ainda está cedinho, mas a gente tem uma movimentação, um fluxo bem maior de veículos Então compensa a gente sair de lá, deixar o estabelecimento fechado hoje E aí a gente começa a trabalhar, que é a véspera, né? No dia das mães, sábado Então nós trazemos aqui os nossos produtos E como vocês podem ver, olha só, céu aberto, a gente não tem barraca É tudo bem na improvisação mesmo Então, quando tem sol, a gente corre pra onde tem sombra Se o sol vem pra cá, a gente vai pro outro lado E aí nós vamos dispondo as flores na calçada pras pessoas passarem, né? E se interessarem Então aqui é uma via de mão dupla, né? Sobe e desce Então quem está vindo de lá de baixo vê E quem está vindo de lá de cima vê também E aí eles param aqui pra perguntar, né? Os valores, pra presentear suas mães, suas filhas, suas moras, né? Se presentear Então hoje aqui nós trouxemos gerânios Eu vendo... gerânios não, perdão Crisântimos A gente vende bastante crisântimos Eu gosto muito dessa planta Ela tem um colorido muito bacana As branquinhas lembram margaridas Algumas pessoas não conhecem direito E acham até que são margaridas Então nós temos aqui Crisântimos amarelos Crisântimos brancos Aqui que são as campeãs de venda Que a gente vende bastante todos os anos Parece um verdadeiro boquê Já tem um vídeo aí no canal Dessa planta linda Olha que bonita, gente Todas embaladinhas Então essa daqui são as begônias Begônias tem uma extensa variedade Essa daqui é uma das mais comercializadas No dia das mães Em relação a flores, né? Agora nós temos a begônia maculata Que eu acredito que muitas mães Gostariam de ganhar É uma planta de um valor um pouco mais alto, né? Não é flor É mais folhagem E essa daqui, no caso É mesmo como se fosse um buquê Para presentear aí as mamães E aí nós temos, olha só As begônias vermelhas Olha que lindas Uma mais bonita do que a outra A beleza, graças a Deus Porque as flores são tão lindas Que você pode colocar até Num lugar mais rústico Como esse que eu estou aqui Olha só Uma calçada mesmo Que a gente escolhe aqui Para, né? E as flores chamam a atenção E são muito bonitas, né? Lógico que se você tem Um lugar mais bonito Para você colocar Até destaca o seu produto Mas nesse caso aqui É muito comum Pelo menos aqui na minha cidade Acredito que outras cidades também Os pessoas colocarem as barraquinhas E venderem, né? As plantas nessa data Não só plantas naturais Plantas artificiais também Nós temos aqui o lindo Olha só, gente Esse lindo antúrio vermelho Essa flor em formato De coração Parece, né? Que é de mentira A famosa flor aí Do Jorge Tadeu, né? Da novela Olha que linda Temos um vídeo super campeão Aí de audiência De visualizações Que eu falo dos antúrios Manutenção Cuidado Trocas de vaso Substrato Tudo aí bem detalhadinho Para vocês Fiz o vídeo já Das begonhas também Aí vindo para cá Olha só Nós temos essas lindas Olha que especial Que estão assim Bidium Quatro astos Olha só Aí a gente tem Essa marrom Nós temos essa vermelha Olha a cor, gente Que linda Que está essa daqui Muito bonita Aí nós temos Essa rosa Ela é uma flor mais fechada Bem grande Bem ponente Essa daqui é uma orquídea terrestre Ok? Com o substrato dela Você pode estar plantando aí na terra E é uma orquídea muito bonita A floração dela dura bastante tempo Principalmente se no momento da sua florada Como a gente costuma trazer de estufas De locais fechados Principalmente se nesse momento Vocês deixarem ela aí no ambiente interno A floração dela dura bastante tempo E é uma ótima opção Para presentear a mamãe Que dura bastante, né? Fica bem bonito E ela é uma planta esplendorosa Olha só que legal Nas caixinhas, olha só Bem bonitas Chama bastante atenção E elas são plantas altas, né? Ela tem uma altura bastante legal Tem algumas que são até mesmo Mais altas do que essas aqui Aí nós temos aqui Olha só Uma fachada da orquídea de endobrim Olha que linda essa orquídea, gente Bem delicadinha Eu costumo dizer que essa é uma das orquídeas mais fáceis De serem cultivadas Sabe vocês que falam que orquídeas são difíceis? Comecem sempre pelas mais fáceis Essa orquídea é uma graça Bem fácil de ser cultivada Tem um vídeo sobre ela aí também Falando do estrazido Que vocês podem fazer Para aumentar a floração da orquídea de vocês Um vídeo bastante interessante Vocês vão gostar Aqui, olha só Essas lindas que todos amam Tem um vídeo aí também Das calanchões e das calandivas Olha que lindas, gente Perfeitas Bastante coloridas Flores que duram bastante Da mamãe de vocês depois Pode colocar aí no jardim de vocês Que ela é uma planta Que ela flore praticamente Ela flore bastante vezes ao ano Então ela é uma planta Que a mamãe de vocês depois Podem estar plantando no jardim Num vaso maior É uma planta que tem uma dubiabilidade bem grande Aí nós temos aqui os lisantos Parecem rosas Olha que lindas as cores deles, gente Tem a flor mais roxinha aqui Lindo, lindo, lindo As flores mais branquinhas Muito bonitas Elas ainda não estão todas abertas A gente está descarregando o carro agora Temos as gebras Gente, como o pessoal gosta de gebras Eu fiz um vídeo de gebras também aí no canal Ensinando os cuidados Uma planta muito linda Lembra bastante o formato do girassol, né? Então ela tem um leque de cores muito bonito Ela tem branca, tem salmão, tem vermelha, né? Tem amarela Muito lindas as gebras Daqui a pouco ela vai sair daqui da Caxi Ela ainda está meio apertadinha, ó Deixa eu puxar Porque acabamos de chegar E ainda estamos arrumando, né? Olha aqui que lindas as gebras Então se você quer presentear a mãe de vocês Vocês podem vir aqui, ó A gente está aqui em Itacoaxetuba No Jardim Odete Em frente ao Nagumo do Jardim Odete Tá vendo aqui, ó Você quer destacar a região Suzano, Arujá Quer vir aqui Nos conhecer Quer vir aqui contar uma flor Pra mãe de vocês Nós estamos aqui Olha só Violetas As violetinhas são clássicas, né? Qualquer época São atemporais São plantinhas que você pode dar em qualquer ocasião Isso aqui é as lembrancinhas A gente fala, né? Aqui, ó Tem bastante criança Que guardou aquele troquinho Já sabe que eu estou aqui todo ano Então são plantas com valores mais acessíveis As violetas são bastante duradouras Ficam lindas Olha só Outro dos antos E olha aqui, gente Que linda Vai sair da caixa ainda Olha só A Orquídea Falenópolis Olha que linda Deixa eu mostrar pra você aqui, ó A coloração dessa Orquídea Falenópolis Linda Orquídea Uma Orquídea que o pessoal gosta bastante Tem esse formato na haste dela, né? Muito bonita Orquídea Falenópolis também Vocês encontram aqui As azaleias São plantas de jardim Tem pessoas que gostam de presentear Plantas de jardim também Então eu sempre trago Ou gosto de presentear a sua casa, né? Então sempre tem aqui as azaleias Eu tenho um vídeo aí no canal Falando como fazer muda das azaleias Muito bacana Campeão aí de visualizações Azaleia é uma planta bastante resistente Agora nós estamos na época de maior florada delas Então elas vêm arrebentando aí Nessas estações, né? Mais frias do ano Ela gosta bastante Fica muito bonito Então nós temos as azaleias Aqui temos mais crisântemos E aqui é a flor de maio Olha que bacana Flor de maio também É uma plantinha O pessoal gosta muito de dar É uma planta assim Que tem bastante memória afetiva Bastante fala Bastante pessoas vêm aqui Na nossa Comprar com a gente Não aqui só ou na loja também São bastante memórias afetivas Da mãe, da avó, da tia, né? É uma planta carregada aí de emoção Então o pessoal gosta bastante de presentear Também com as flores de maio Olha só Todas em botão Ainda não abriram Olha que espetáculo, gente Bem firme Quando vocês forem comprar Vocês dão uma olhadinha na haste Pra ver se elas não estão molenguinha, né? Não estão molinhas E se elas estão firmes assim As florzinhas, ó Bem securinhas também Quando você for pegar o vasinho O botão Vê se os botões não estão caindo Não estão abortando Porque aí pode ser um problema na planta Então já pega aquelas Que você pode balançar assim, ó Dá uma mochidinha no vaso Vai ficar saculejando o vaso do vendedor Porque o vendedor não vai gostar, né? Mas pega na mão Dá uma apertadinha nas folhas Vocês vão ver se elas estão firmes E o ideal é sempre comprar mais em botão Porque aí você aproveita Todas as etapas de floração dela E você pode acertar aí no seu cuidado Você vê se os botãozinhos estão começando a cair É porque provavelmente alguma coisa não tá legal É lógico que ela sofre um pouco de estresse Quando sai do ambiente Que ela foi cultivada Pra ir pra casa de vocês É normal Alguns botões caírem Não podem cair todos Aí dá tempo de vocês recuperarem aí o cuidado E aqui mais uma Só desceu uma Mas eu trouxe muitas dela Que eu vendo bastante, gente O Lírio da Paz Planta lindíssima Que você pode deixar dentro da sua casa Decoração de interiores Planta muito bacana Locais com pouco iluminado Precisa sempre ter iluminação, né, gente? Mas o local mais sombreado O Lírio da Paz fica muito bem Então você pode colocar na sua sala Você pode colocar no seu lavabo Colocar no seu escritório Uma planta muito bonita Também carregada de memórias afetivas O pessoal gosta muito de presentear Com o Lírio da Paz E é isso daí, ó Vai chegar mais coisa Tá vindo muita coisa Vai vir as hortensias As hortensias Gente, a hortensia Eu tenho vidro Olha só as outras géberas Que estão aqui Linda, linda Olha só Outra gébera Vai chegar a gébera amarela E aí a hortensia Que eu ia falar pra vocês Eu tenho um vídeo muito bacana da hortensia Fiquei muito feliz Porque a Secretaria da Educação Do Estado da Bahia Colocou no caderno digital No Google Classroom Da criançada Pra eles estudarem, né Fazer os trabalhos em casa Agora que tá na época da pandemia E eles colocaram lá O nosso vídeo Sobre as hortensias Pro pessoal estudar, né A questão do solo Do processo de fotossíntese Um vídeo muito bacana Muito bonito Que eu fiz aí no canal E aí ele entrou no caderno digital Aí do Estado da Bahia Se vocês são da Bahia Um grande beijo pra vocês Obrigada aos alunos Que assistiram Uma galerinha muito simpática Muito amorosa Que sempre deixaram um oi pra mim Gostei muito de fazer o vídeo pra vocês E é isso daí Então finalizando É, vão vir mais plantas Mas eu vou Vão vir mais plantas Mas eu vou finalizar aqui Bom dia E aqui a calçada vai ficar lotada Gente Foi só um Olha só Vou dar uma mostradinha Meio rapidinho ali pra vocês O meu carro é de passeio Veio lá no alto lá, ó Tá vendo ali? Olha só Veio lá no alto ali Do carro de passeio É... Com tudo isso E cabe mais ainda É porque veio as minhas meninas Também me ajudar E é isso daí Se vocês quiserem vir aqui Me conhecer Quiserem visitar A gente tá aqui Em frente ao Nagumo De Itacoaco e Setúba Aqui no Jardim Odete Trabalhando hoje Vem presentear a mãe de vocês Vem falar um oi pra gente Tá bom? Um grande beijo pra vocês Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau